A ONG Belevechad recebeu uma grande doação da Farmaconde. Confira neste vídeo especial. A ONG Belevechad recebeu um grupo de soldados, de soldados de New York, e isso meio que catapultou-se em uma organização enorme. Agora há 50 mil soldados de IDF, e a nossa missão é chegar a cada um deles. A ONG Belevechad recebeu um pouco, mas ela realmente afastou-se sobre toda a família e todas as circunstâncias. Eu não sei onde estamos hoje, depois de a arma de Aden, se não temos o seu corpo. De mãos dadas com a Belevechad, e com cada um desses defensores, o grupo Farmaconde, do qual, orgulhosamente faço parte como diretor de marketing, contribuiu com 500 mil reais, para que o bem-estar dos nossos soldados volte a ser uma realidade. A ONG com sede em Nova Iorque, filial em Israel, cuida dos soldados que batalham bravamente pela nossa proteção. Nós somos a família Conde, estamos aqui vindo dar uma mensagem para vocês, que a gente ama o povo de Israel, a gente tem negócios com Israel, já tivemos algumas vezes em Israel. Amamos todo o povo judeu, estamos muito tristes com o que está acontecendo em Israel, estamos compadecidos do que aconteceu com os soldados, com toda a população judaica. De forma muito sutil e módica, fizemos uma doação agora visando ajudar os soldados, e pretendemos doar muito mais e estarmos sempre junto com esse povo abençoado. A gente está muito triste com o que está acontecendo, mas a gente está torcendo para que logo isso melhore, que vocês melhorem, que tudo fique bem. E eu como mulher, como mãe, vendo essas atrocidades, os filhos com 20 anos que são basicamente meninos, e então a gente se sente na obrigação de poder ajudar em um momento tão difícil como esse. A gente quer deixar a nossa solidariedade para o povo de Israel. Estamos muito felizes também de os reféns estarem sendo libertados, e estamos torcendo para que todos logo voltem para casa. Amém. 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 Amém.